Você viu isso? Se não viu é porque você não me segue lá no meu Instagram. É galera, esse desenho aí foi feito ao vivo lá no meu Instagram. Eu transformei uma foto aí de um cliente aí na verdade nem um cliente. Fiz isso aí um exercício da aula Karika na prática. Peguei uma foto que ele deixou lá para a base de estudo e transformei essa foto em caricatura. E por sua vez eu fiz também a parte de pintura digital e por mais que eu vejo a mais treinada no Photoshop eu fiz toda essa parte de virtualização aí de pintura digital todo no Adobe Illustrator. Ficou bem legal o resultado, ficou bem bacana. Quem assistiu a live ficou, aprendeu, conseguiu pegar algumas dicas lá porque eu fui falando, fui fazendo a caricatura e dando passo a passo e do mesmo jeito eu fiz com o Adobe Illustrator que eu fiz tudo. E uma aula só ficou, deu mais ou menos uma hora aí de live, mas ficou muito bacana a galera participando e eu falei que não ia deixar a live lá exposto aí no Instagram porque quem viu, viu, quem não viu, você vai ver aí o meu hospital e é o que eu tô fazendo aí agora com a parte, né, da pintura digital. Eu nem coloquei aí a parte da criação da caricatura e se eu não me engano vou dar uma olhada se tiver vou deixar aí no card a gravação e eu fazendo a a a transformando essa foto em caricatura porém também não vai ter a explicação. Mas, quem quiser saber um pouco mais, vou deixar aí no link da descrição um curso de uma aula grátis de caricatura e uma aula grátis de pintura digital pra quem se interessar. No mais, um forte abraço a todos e valeu! Valeu!